Hoje eu irei falar de um dos perfumes que vocês mais me pediram aqui no canal, o perfume Lussac da marca Tera Cosméticos. Uma fragrância maravilhosa que se parece muito com o perfume que eu amo, Chanel Allure Edition Blanc. Pra saber tudo sobre esse cara, fica até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama usar perfumes e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre as melhores fragrâncias do mercado, por exemplo, que perfume utilizar pro dia a dia, pro trabalho, ou se não pra noite, pra um encontro, pra saber tudo sobre o universo da perfumaria, não perca mais tempo. Aperte aqui o botão gostei, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e participe do nosso grupo do Telegram. Neste grupo eu passo todos os dias lá dicas, conteúdos exclusivos e também divulgação diária dos meus vídeos, beleza? Você pode comprar os perfumes da Tera Cosméticos direto no site deles que está aqui na descrição do vídeo. Vamos então começar esse vídeo do jeito que vocês gostam, sentando o dedo no borrifador. Isso eu vou fazer com muito prazer, porque, aliás, esse é um cheiro maravilhoso, é um perfume que eu gosto muito. A versão original, cara, é um dos perfumes importados que eu mais uso, principalmente quando eu vou sair, tipo assim, à tarde, vai? Eu gosto muito de sair sábado à tarde ou domingo à tarde, quando eu vou com a minha esposa passear no shopping, ou dar alguma volta aqui em São Paulo, em um lugar legal. Eu gosto muito de usar o Edition Blanc da Chanel. E esse perfume aqui, apesar de não ser um contratipo, tem uma recordação muito grande desta fragrância. Então, vem comigo aqui, eu vou borrifar ele. Uma, duas, três, quatro... Ah, gente, que delícia de cheiro! E quando eu acabar de borrifar, cinco, seis, eu vou falar um pouquinho pra vocês também das notas dele, ocasiões, projeção e fixação, tá? Vamos lá, ó, sete, oito, nove, dez borrifadas. Já é uma boa quantidade. Aliás, eu até exagerei aqui um pouquinho, tá? Mas esse perfume é bacana porque ele tem esse controle do borrifador, tá vendo? Eu consigo dar uma borrifada mais tranquila. Ou se eu segurar o dedo até o final, ó, eu dou aquela borrifada mais forte, né? Então, quando eu espalho assim no corpo, eu dou uma controladinha no dedo que dá pra você espalhar bem, sem exagero, tá bom? Mais umas dez borrifadas, eu acho que é uma quantidade ideal pra você passar o dia inteiro muito bem perfumado e as pessoas te notarem também quando você passar por elas. Vamos sentir junto comigo aqui, então? Vamos lá? Ah, gente, que delícia de cheiro! Uau, galera! Galera, é um cheiro simplesmente maravilhoso. Eu sou muito fã de limão siciliano e de notas cítricas. E esse perfume tem bem na abertura uma nota muito presente, muito potente de limão siciliano. Dos cítricos é o meu preferido, tá? Eu gosto também muito de bergamota. Aliás, eu gosto de tudo de cítrico, mas o limão é um dos meus preferidos, então. Pronto. Olha, esse cheiro remete muito a uma limonada suíça, ou se não, aquele mousse de limão. Mas especificamente a limonada suíça, porque ela é bem cremosa, né? Ela geralmente é feita com leite condensado e água tônica. Tem aquele cheiro meio adocicado, meio cremoso, é muito presente. Ou se não, mousse de limão também lembra bastante. Torta, mousse de limão, né? Cara, eu adoro esse cheiro. E ele é muito presente nessa fragrância. E também é muito presente no perfume Edition Blanc da Chanel. O Allure Edition Blanc. Por isso que o pessoal faz essa conexão aí entre os dois, né? Além disso, ele tem também outras notas que remetem bastante a essa fragrância. Ele traz também, gente, a bergamota. E essa bergamota, ela tá bem presente aqui também. É um cheiro de casca de limão, como se você estivesse descascando um limão. Na verdade, não é casca de limão, é casca de bergamota. Mas a bergamota lembra um limão. A gente não tem bergamota aqui no Brasil. Por isso que eu falo limão, pra que você tenha uma referência maior. A principal diferença é que a bergamota, ela é mais ácida, ela é mais cortante, ela não é comestível, tá? Ela é bem assim, como se fosse aquele limão mais azedinho que existe, né? É mais ou menos assim que é a bergamota. É um cheiro maravilhoso, muito fresco, muito cítrico, muito cortante, assim, muito pungente. Nessa abertura aqui tá bem presente, tá? Nós temos aqui, gente, pimenta rosa e também a lavanda. A lavanda traz um toque aconchegante, de limpeza maravilhoso, muito evidente também neste perfume, tá? Essa questão aqui da bergamota, pra mim é uma das principais diferenças entre esse perfume e o Edition Blanc. Quero lembrar a vocês que ele não é um contratipo, ele tem uma similaridade, tá? Mas não é um contratipo. Esse perfume tem linha própria, características próprias. Por exemplo, essa bergamota muito evidente, a gente não tem isso no perfume da Chanel. O da Chanel é bem mais focado no limão siciliano, que é um cheiro mais cremoso, mais adocicado. Aqui a gente tem uma vibe, ó. Apesar de ser cremoso, ele é bem menos cremoso do que o perfume da Chanel. E o cheiro muda bastante nesse quesito aí que eu falei pra vocês. Pra falar a verdade, esse perfume também tem algumas recordações pra mim aqui do Guerlain, o L'Homme de Alcolone, que é um perfume que eu gosto muito também, que segue essa vibe, né? De cítrico, bem fresco, com cheiro de rico, uma coisa mais elegante. Tanto o Edition Blanc quanto o Alure Colone, eu sinto um pouquinho dessa vibe também. Que até o que eu falei pra vocês, do Limonada Suíça, que ela tem aquele cheiro de tônica, é uma coisa meio borbulhante, sabe? Como se fosse mesmo uma bebida de limão cremosa com um pouquinho de soda ou de tônica. Eu sinto um pouco dessa vibe aqui, ó. Meio borbulhante, como se fosse uma soda. E isso eu sinto bastante no Guerlain Ideal Colone, que na verdade nem fabrica mais. É um perfume que eu tenho na minha coleção. Então mistura um pouquinho, né? O Edition Blanc, o Colone. Na verdade nós temos aqui uma fragrância que tem o seu próprio caminho. Apesar de lembrar esses perfumes maravilhosos importados, tá? E aí a Lavanda, como eu falei pra vocês, tá bem presente aqui, dando um toque de limpeza, de aconchego, muito gostosa. Na evolução aqui, ó, nós temos, gente, gengibre, cardamomo, vetiver e âmbar, tá? O âmbar contribui pra essa sensação quente, cremosa, levemente abaunilhada. E eu sinto bastante essa nota aqui. O gengibre e o cardamomo trazem um lado picante. O cardamomo dando um temperado, o gengibre dando aquele toque meio ardidinho, meio picante. Mas o cardamomo também tem um aspecto quente e adocicado. É bem especiado, temperado, quente, como se fosse um tempero, né? Em uma comida, alguma coisa assim, que aquece, dá sabor, né? Então o cardamomo é maravilhoso. Ele tem um cheirinho doce com um aspecto picante e uma sensação quente também muito presente aqui. Vetiver, eu também sinto bastante. Não agora, mais ou menos após 4, 5 horas, dando uma base terrosa, levemente amadeirada a esse perfume. É bem presente aqui também. E na evolução final, nós temos musk, fava tonka, sândalo e baunilha. Quero destacar a nota de fava tonka. Na minha pele, ela apareceu muito, dando uma sensação amendoada, cremosa e sutilmente doce, abaunilhada a este perfume aqui. A baunilha também é muito evidente e a madeira de sândalo é bem cremosa. Ela dá um aspecto seguro, amadeirado com uma certa cremosidade, uma pitada de cremosidade neste perfume. O musk traz um lado sexy, animálico, envolvente, que reforça o atributo de fixação deste perfume e traz também um lado sedutor, um lado animálico, um aconchegante também, como se fosse um toque de pele, um abraço, algo nesse sentido, tá? Um resumo pra vocês sobre essa fragrância. É um perfume predominantemente cítrico. Você vai sentir muitas notas cítricas, principalmente o limão siciliano e a bergamota, que são muito evidentes. Tem uma leve passada na lavanda, que dá um aspecto aconchegante e limpo. Um foco importante em notas quentes e picantes, por exemplo, como o cardamomo, o gengibre e o âmbar, que dá um aspecto adocicado, tá? Temos também aqui fava tonca e baunilha, reforçando o lado cremoso, levemente adocicado nesse perfume, amendoado, cremoso, intenso, que vem da fava tonca. E o musk, o sândalo, dando um aspecto aconchegante no musk e cremoso na madeira de sândalo, tá? Uma fragrância maravilhosa. O que eu mais sinto aqui é esse aspecto cítrico de frescor com uma base que complementa muito bem esse cítrico, dando adocicado, cremosidade, segurança. É mais ou menos isso que eu sinto aqui. Então, pra que ocasiões que eu vou utilizar esse perfume, gente, né? Como é que funciona essa combinação de notas trazendo pro nosso cotidiano? É um perfume extremamente versátil. apesar de ele ter um pezinho no verão, esse aspecto mais fresco, mais cítrico dele, eu acho que ele também pode ser utilizado em climas amenos, tá? Então, na verdade, ele é um perfume que vai muito bem pro verãozão, mas, tipo assim, mais ou menos se tiver com 20 graus de temperatura, 18, 20 graus acima, qualquer temperatura vai ser um excelente perfume. Ele tem essa versatilidade, né? de clima fresco e ameno, tipo, eu digo fresco, na verdade, clima um pouquinho mais frio, na verdade, o contrário, né? Clima mais frio, tipo 18, 19, 20 graus que já dá aquele friozinho, a partir disso daí ele é versátil, ele chega até o calorzão de 40 graus. Então, isso é muito bacana, tá? Pensando nisso, ele vai muito bem pra trabalho, dia a dia, encontro, qualquer tipo de ocasião dentro dessa proposta de 18 graus acima, ele vai se encaixar. Ele traz formalidade, é um perfume bacana pra trabalho, mas ele também é um perfume informal, ele tem um lado sensual, um lado mais sacana, então ele vai muito bem com qualquer tipo de ocasião, tá? É uma fragrância super versátil que atende uma demanda de versatilidade incrível. Quero também falar de uma coisa que esse perfume traz pra gente que é o cheiro de riqueza. Como ele é um perfume que tem essa inspiração, que remete bastante ao Edition Blanc da Chanel, me traz alguma recordação do Guerlain Ideal Cologne, ele tem um aspecto de sofisticação, de elegância, é aquele cítrico com cheiro de rico, tá? É um perfume que tem um patamar acima na questão de sofisticação. Ele não tem cheiro de perfume simples, tem cheiro de coisa elegante, de coisa rica, né? De riqueza mesmo. É basicamente aquele cheiro de limpeza, de banho tomado, que remete a algo sofisticado. Na questão de elogios, é fantástico. A minha esposa amou essa fragrância, tanto que eu usei bastante já o meu frasco que é novo. Tô com ele há algumas semanas e já usei bastante. Então, Renge Elogios é um perfume com cheiro de riqueza. As matérias-primas que tem nele são fantásticas. Não parece ser um perfume barato. O preço dele é muito barato em relação ao que ele entrega, tá? Realmente é incrível. Tá na faixa aí de R$150,00, gente. O preço realmente é fantástico pela qualidade que ele entrega. Esse preço é no tamanho de 100ml pra você ter noção, tá? Então, realmente, qualidade de perfumaria gringa, de perfumaria de alto padrão, né? Tipo Chanel, Guerlain, por um preço de perfume nacional. Cara, realmente incrível. Na questão de desempenho, gente, é fantástico. Esse perfume aqui é um eau de parfum, então fixou super bem na minha pele por volta de 8 horas, 8 horas e meia, tá? Projeção dele de 2 horas moderada. É um perfume que marca presença, que deixa rastro, mas também não é uma bomba e também não passa despercebido. Meio termo, projeção moderada em torno de 2 horas. É uma fragrância incrível, fresca, versátil, vai bem pro dia, noite, temperaturas amenas, temperaturas mais quentes, combina com trabalho, encontro, qualquer tipo de ocasião. Recomendo muito que vocês conheçam essa fragrância. É um baita de um perfume, Lussac da casa Tera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe aqui nos comentários se você já tem perfumes da Tera, se você já conhece o Lussac, eu quero saber também a sua opinião. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!